Brasil Brasil Meu Brasil brasileiro Meu molato e sonheiro Vou cantar-te nos meus versos Um Brasil samba Que dá bambuleira Que dá ginga O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Ah Ambra a cortina do passado Tirama e preida Do cerrado Botar e congo No congado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Beija Cantar de novo Trovador Américo e a luz da lua Toda a canção Toda a canção do meu amor Queiro Ver essa dona caminhando Pelo salão e já estando O seu vestido orientado Brasil Brasil Pra mim Brasil 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 Terra boa Terra boa e gostosa Terra boa e gostosa Da morena ancestrosa De olhar indiferente Um Brasil samba que dá bambuleira Que vai ginga o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Brasil 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 Pra mim, pra mim, Brasil Pra mim, pra mim, Brasil Brasil Obrigado